Hoje, no Minecraft, eu vou descobrir como é a casa dos youtubers na vida real. Desde a casa do Atos até a casa do Problems. E, Eduarda, a primeira casa que a gente vai visitar hoje é aqui, ó, do Atos, Eduarda. Nossa, mas aí tem um casarão, filho, que é uma casa gigante. Ô, Eduarda, ele é rico, tu não sabia disso não, garota? Tem até papagaio aqui, ó, na casa dele. Deixa eu pegar um papagaio. Mas isso aí é corvo. Ah, que nojo! É pombo, sai daqui, pombo. É corvo, corvo. Eu pensei que era papagaio. Tá, Eduarda, vamos logo entrar na casa do Atos pra ver o que... Ô, 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 Marcelo, Marcelo, Marcelo! O que foi, Eduarda? Leva um presentinho, né? Você vai chegar do nada na casa dos outros. Nossa, é verdade, eu tenho que pelo menos dar um presente, mas a única coisa que eu tenho aqui, Eduarda... É um pão velho da janta de ontem. É uma fruta, tá com uma fruta nele, pronto. Eduarda, tu não tem uma ideia melhor, não? Hum, já sei, peraí, só um momento. Ai, com certeza ela vai ter o melhor presente do mundo. Até porque Eduarda é a melhor pessoa pra dar presente. Eu amo os presentes que ela me dá. Um dia ela me deu um bolo velho, mas tudo bem. Vambora, Marcelo, eu tô com presente já. O que é isso, Eduarda? É uma galinha? Uai, ele gosta de bicho, não gosta? Sei, mas essa galinha tá meio suja. Vai dar certo, confia. Vamos lá, Eduarda, vai dar tudo certo. Ô, Atos! Ô, de cara! Ô, de... O que é isso? Que susto, menino. Marcelo e Duda, sai da minha casa, vocês dois! Não, Atos, deixa eu te perguntar. A gente veio aqui porque além da gente conhecer a tua casa no Minecraft, a gente queria saber como é a sua casa na vida real. Mas não vai ser tão fácil assim, tá? Presente pra você aqui, ó. O que é isso? É uma galinha, é uma galinha. Desculpa a inconveniência. Tô aqui, Patu. Não preciso disso, mas se vocês quiserem ver a minha casa, vocês precisam fazer um favor pra mim primeiro. Tá, Eduarda, tu topa? Lá vem, lá vem, lá vem. Vai, qual... O que a gente tem que fazer pra você? Eu preciso fazer uma pegadinha com o Cadres, mas se eu chegar perto da casa dele, ele já vai saber de tudo. Eu preciso que vocês façam uma trollagem com ele. Faço, faço, faço. Ô, Atos, daqui a pouco a gente volta, beijo. Fácil demais. Vamos embora, Eduarda. Marcelo, não é fácil não, como é que a gente vai trollar ele? Eu também não sei, agora quer me perguntar. Vem, Eduarda, eu acho que eu enchei a casa do Cadres, olha ali. Fala baixo então, né? Ah, é, esqueci, tá. Ó, vamos chegar, vamos ver se ele tá em casa e aí a gente tem uma ideia pra trollar ele, porque eu ainda não tenho. Calma aí, vamos entrar aqui. Marcelo, 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 eu tenho ideia sim, eu tenho. Tu já tem alguma ideia? Claro, Marcelo, tu acha que eu sou bolo? Eu não ando despreparada, né? Que isso, cara? Você tem uma arma na mão. Cuidado. Nada perigoso, Ignatia. Se esse negócio aí explode, meu Deus do céu, eu tenho família. Tem ninguém em casa. Tem ninguém em casa? Não tem que... O Cadres tá aqui. Ele tá falando, Eduardo, eu acho que ele tá sonhando. Ele tá sonhando com Atos. Hum, vamos sair daqui. Vamos embora, Eduardo. Então, ó, enquanto ele tá dormindo, a gente consegue fazer a trollagem com ele, Eduarda. Com certeza, Marcelo, vamos tapar a TNT aqui embaixo. Garota, isso não é muito perigoso, não. Nada com o qual você deva se preocupar. Ô, garota, tu tá quebrando a casa do menino. Foi mal, gente. Calculei errado. Percebi. Prontinho, Marcelo, vambora. Só tampar aqui. Vou botar a porta. Tu botou bastante TNT lá embaixo, né? Putei. Pode ter certeza que eu coloquei. Já sei que o Cadres nunca mais vai falar comigo. Mas, Eduarda, não tá faltando nada, não, né? Nessa trollagem, como que vai acionar a TNT? Com certeza, né, Marcelo, tem que botar um negócio aqui pra acionar a TNT. Ah, eu tenho. É a placa de pressão? Isso, só em mim, só em mim. Tá, ó, Eduarda, botei. Agora não aperta aqui que isso aqui vai explodir. Sai correndo. Bora, 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 bora. Vou cavar um buraco aqui no chão. Vou ficar aqui escondido, só observando. Eu quero ficar com você. Eduarda, quer namorar comigo? Eu não quero, não. Isso aí, não. Meu Deus do céu. Eduarda, o Cadres acordou. Ele já tá dentro de casa. Agora deixa eu sair pra pegar diamantes pra trollar o Atos. Pelo lado, será que ele descobriu alguma coisa? Pera, ele tá falando que esqueceu alguma coisa dentro de casa. Ele vai entrar. Ele pisou. Será que vai explodir? Com certeza. Não era pra ter explodido. O que é isso? Nossa senhora, o Cadres voou. Gente, acho que eu exagerei um pouquinho na TNT. Atos, conseguimos, conseguimos, né, Eduarda? Nossa, Atos, deixa eu te contar aqui. A gente foi lá, encheu tudo, tudo lá. De TNT. Aham. Aí depois foi lá, explodiu. Que é isso, cara? Foi quase isso. Então vocês conseguiram? Conseguiram? Claro. Aham. E agora... Como eu prometi, tá aqui foto da minha casa, da vida real. Ah, Eduarda, vamos ver como que é a casa do Atos na vida real. Deixa eu só olhar aqui e... Caramba, Eduarda, ele é rico até na vida real. Gente. Me dá um pouco de dinheiro também. A gente que é pobre mesmo, Eduarda. Ô, tu é rico, hein? Tá bom, Atos, obrigado, que agora a gente vai visitar outros youtubers pra ver como é a casa deles na vida real. Vambora? Vambora. Vambora, Eduarda. Porque esse foi só o primeiro youtuber que a gente vai ver hoje. Ainda tem muito mais. Vambora. Eduarda, e o próximo youtuber que a gente vai visitar é dono dessa casa aqui. Você já imagina quem é? É, ele tá ali na porta já. Fedorento do Problems. Que isso, caroto? Ele não fede, não. Ele passa desodorante e toma banho todo domingo. Ah, então é você que tá fedendo do meu lado. Oi, Problems. Oi, Problems. Oi, Problems. Dia de paz nessa casa. Ô, Problems, olha só. A gente quer ver a sua casa da vida real. Tá aqui, ó. A casa do Minecraft a gente já conhece, tá? Não vem não, não vem não. Não, não é essa não. Eu quero saber a que você mora na vida real. Então, você poderia me mostrar a foto dela? Claro que não. É isso. O que a gente tem que fazer pra ganhar a foto da tua casa? Ah, isso é outra história. Vocês foram de tudo pra ver minha casa? Hã? Tudo, tudo, tudo? Ah, claro, né, Eduarda? Com certeza. Bom, não. Eu quero uma namorada. É você, você. Ô, Eduarda, para de ir na frente dele. Ele é o Problems. Meu Deus do céu. Vai lançar na piscina dos outros. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Tá, ô, Problems, pode ficar aí que a gente já vai arrumar. Tchau. Vem, Eduarda, vem, vem, Eduarda. Como é que a gente vai fazer uma namorada pro Problems? É, Eduarda, a única pessoa que pode ajudar a gente está na minha frente, veste uma blusa branca e tem cabelo longo. Oxe. É você, Eduarda! É o quê? É eu? Eu não vou namorar com ninguém, não. Não, 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 não. Tá doendo, é? O Problems nunca vai querer te namorar. Mas você pode se fantasiar de outra menina pra ele achar que tem uma menina que gosta dele. Eu acho que você não se fantasia de menina. Tá bom, Eduarda, vai. Pronto, gente, vesti o Marcelo de mulher, botei maquiagem nele. O que vocês acharam? Não, Eduarda, eu não merecia isso, cara. Por que você não virou mulher pra eu contar ele? Quê? Para de reclamar. Agora eu tenho que fazer voz de mulher. Eita, como que eu vou fazer isso, Eduarda? Vai. Você tem uma ótima... Ai, Problems, você é tão bonito. Nossa, mas aí tá feia, viu? Ai, Problems, você é tão boniátua. Mas parece que você tá quase se cagando. Ai, Eduarda, vai, 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 tá bom. Não, que antes, antes, ó, leva uma fruta aí. Poxa, pra que? Pegou um mato aqui, Eduarda? Pra que que tem esse mato? Não, qualquer mato aí, pra dar de presente pra ele, ele vai gostar. Ainda mais se você tá de azul, ele vai achar, ó. Ah, é, o Problems gosta de azul. Deu pra perceber pela casa dele, né, Eduarda? Então vai lá e me apresenta pra ele, pra ver se ele vai mostrar a casa dele da vida real. Vai, 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 vai. Tá, 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 tá. Problems, meu amigo! Olha só, queria te apresentar aqui a Evangeline, o nome dela. Meu Deus do céu. É, ela tem um presente pra você e ela queria muito te conhecer. É, podem ficar aí os dois pombinhos, se namorem. Tchau! Aqui, ó, Problems. Oi, é você que vai querer me namorar? Claro, eu sou a Evangeline. Oi, Vaselina, tudo bem? Você é tão bonita. Não, que isso. Eu que preciso te entregar a flor aqui, toma. Ai, obrigado pela flor. Já que somos namorados, que tal a gente dar um beijo? Que isso, não! Primeiro, eu quero ver a foto da sua casa na vida real. Ah, tá bom, toma aqui a foto da casa. Deixa eu ver a foto da casa dele na vida real. Caramba, que casa feia. Meu Deus do céu, pensei que tu era mais rico, Pró. Pera aí, Marcelo? Agora é hora de correr, né, Eduarda? Corre! Corre, sai daqui, menino. Sai, 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 sai! Pelo menos ele conseguiu a foto. Ué, pera aí. Ainda não vi, não. Marcelo, volta aqui. Eduarda, o próximo youtuber que a gente está chegando perto da casa dele, já está até ali a esquina do menino, Eduarda. Nossa. É o Geleia. Caramba, ele mora no meio de uma ilha, fi. No meio de uma ilha, numa mansão. Mas esse menino é muito rico, Marcelo. O que é isso? Eduarda, ele é o maior youtuber de Minecraft que existe no mundo, fi. Então, ele é rico mesmo, dá pra perceber, né, gente? Deixa eu perceber bastante. Aqui, Eduarda, quem está aqui. Ô, o Geleia, o que você está fazendo aí, menino? E aí, gente? Eu estava dançando. O que vocês estão fazendo aqui na minha ilha? Pode parar de dançar, que você dança mal. O que é isso, Eduarda? Fala isso não, que o Geleia vai... O Geleia é o Geleia, o Geleia é o deus do Minecraft. Deus, nada, está aqui na minha frente. A gente quer ver sua casa na vida real. É, porque olha só, sua casa no Minecraft a gente já conhece, né? Inclusive, tem café aí, moço. Já estou cheio de fome aqui, um cafezinho agora. A croação de queijo e presunto faria bem. Vamos sair invadindo. Não, Eduarda, meu Deus, é a casa do Geleia, faz isso não. Ah, vocês querem ver minha casa na vida real? Mas pra isso, vocês precisam passar por desafios. Eita, Eduarda, se tem uma coisa que a gente é bom, é um desafio, né? Ah, não me faz desafio não, eu sou péssima. É o quê? Qual é o desafio? Tirar uma soneca? Não tem problema, não tem problema. Caso passem de todos os desafios, eu dou a foto da minha casa pra vocês. Já pronto, primeiro desafio cumprido. Soneca da tarde. Acorda, Eduarda, vambora. Tá, tá, vambora, Eduarda, vamos passar o desafio do Geleia. Ok, Eduarda, o primeiro desafio que o Geleia quer que a gente passe é esse aqui, ó. A gente tem que passar do outro lado, o único problema é que o chão é lava, Eduarda, isso vai ser impossível. Marcelo, daqui, ó, não precisa ir lá pra cima. Não precisa, pode ir direto. Ó. Não gostei. Eduarda, é com calma que você aprende. Então, galera, o que acontece? Temos que usar a Enderpeel pra passar lá pro outro lado. E é isso que a gente vai fazer agora, Eduarda, é só eu tacar aqui pro... Não, o que é isso aqui, gente? Ah, Eduarda, tem uma parede invisível. É isso, gente, cuidado com a parede invisível, tá bom? Eduarda, então, olha só, deixa eu usar a Enderpeel aqui, pronto. Aí eu vou esperar carregar e tacar lá em cima no bloco de ouro. Uh, tô aqui em cima. Tô, tô indo, tô indo. Vem, Eduarda, é só tacar Enderpeel. Boa, Eduarda, você nunca foi tão boa. Tu para com isso, que eu sempre sou boa, viu? Ah, mais ou menos. Ó, Eduarda, o nível fica difícil, tá? Porque agora só tem um bloco de ouro pra gente acertar. Garota, tu quase caiu com essa... Tá difícil pra quem? Tá difícil pra nós dois, porque eu vou também, Eduarda! Uh! Meu Deus do céu. Tá, e agora cadê a parede? É só tacar ali, né? Ahn. Pronto. Ahn. Viu, Eduarda? Passamos da primeira fase. O único problema é que essa é a primeira fase. E agora temos um par... É, um parco, Eduarda. Pra quem, um parco? Oxe, pra nós, Eduarda. Não tente burlar, Eduarda. Ahn, não! Gente, pra esse parco é preciso usar o pé, tá bom? Independente do que seja. E pula aqui e... Pronto, passei. Ó, pronto. Agora, gente, é um parco um pouco mais difícil porque ele é de cerca. E cerca é... Eduarda, para de burlar, garota! Pular, Marcelo! É mais fácil, assim! Meu Deus, só sabe burlar, é... Tá, temos um problema, Eduarda. Uma sala cheia de laser, tá? Não pode usar enderpeel. Pra você, é um problema. Não pode usar enderpeel, não pode usar enderpeel. Não, não vou usar enderpeel, não vou usar enderpeel, calma. Que susto, não pode. Eu vou fazer mais fácil. O que que tu vai fazer, Eduarda? Tô viva! Gente, não, Eduarda, eu vou devagarinho porque eu sei, ó. Se eu devagarinho... Ai! Para! Se eu devagarinho, eu consigo... Morri. Esperando que você passar, tá bom? Só aguardando. Tô indo, Eduarda, tô indo, tô indo, tô indo! Uuuuh, tô vindo! O nome é técnica, né? O nome é técnica. Eduarda, desculpa, eu tive que sair correndo. Não tinha outra peça. Gente, o Leonardo Picasso veio aqui? Isso aqui, Marcelo, tem um quadro bugado ali, é isso aqui. Ah, passagem secreta! Tem um quadro bugado, ó! Mentir! Me... Ó quem tá aqui, ó! Quem que tá aqui? Ó quem tá aqui, gente! Olha só! Nossa! Você tentou esconder a passagem, não conseguiu, né? Eu já lembro, eu pensei que você era melhor fazer um desafio, hein? Porque esse aqui foi muito fácil, tá bom? Mas como vocês conseguiram passar tão rápido? A Eduarda burlou, ela usou TP, passou, usou Enderpeel. Enderpeel. Várias coisas ela fez. Se você deixar os Enderpeel tudo livre, eu vou passar, ué. Ela é maluca, eu falei pra você. Agora! Como prometido. Isso, como prometido. Tá aqui a foto. Vê aí, Eduarda, vê aí. O que que tem aí, Eduarda? Como que é a casa do Geleia? Interessante! É chique? Nada do que a gente pensava. Oxe, como que é a casa dele, Eduarda? É bem peculiar, assim. É estranho. Tem uma forma geométrica diferente. Gente, a casa dele é o quê? É a casa da Barbie? Não, com certeza, isso não é a casa da Barbie. Tá, Eduarda, finalmente a gente conseguiu saber como é a casa do Geleia na vida real. Mas, ô Geleia, a gente tá preso aqui, né? A gente já passou dos desafios. Vambora, vambora tomar um sorvete. É, como que faz pra gente sair daqui agora, Geleia? Me fala aí. Oxe, descobre? Ai, não, Eduarda! Eu não acredito, eu tomo preso. Pelo menos, dá pra sonecar. Que isso, cara? Levanta desse chão um pouco. Dedê, deixa o like, ativa o sininho. Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.